O salão é muito grande Encosta-te no meu peito que esta noite dorme só Orvalho caiu na flor, foi areia quem morreu Igual à felicidade que ao nascer logo morreu Atirei farinha ao rio, tanto peixe, peste perdão Amor que não é sincera como a rosa sem perfume Vai de roda, vai de roda, não te encostes na parede Que o salão é muito grande para dançar a cada vez Não te encostes na parede, que a parede só dá pó Encosta-te no meu peito que esta noite dorme só Há duas coisas no mundo que não se podem contar Beijos que as mães dão aos filhos e areias que tem o mar Que palavra é a saudade que és-te-me perguntar Saudade é o que fica depois de tudo acabar Vai de roda, vai de roda, não te encostes na parede Que o salão é muito grande para dançar a cada vez Não te encostes na parede, que a parede só dá pó Encosta-te no meu peito que esta noite dorme só Que palavra é a saudade que és-te-me perguntar Saudade é o que fica depois de tudo acabar Você diz que sabe, sabe, vem outro que sabe mais Tem gente que te aponta do laço que você faz Tchau, tchau, tchau